O que há de rir? O que há de rir? Eu moro em rir, eu moro em rir. Eu moro em rir... Se eu sou pinta de uma estrela Se eu sou chuveiro de amarelo Se o sal é esplacaria Se o mar é esmarré chania Se o seu ser humano é um bem-vindo Se as suas trindas e cantar Se a sua hora tente é estrela Se a sua lia es unumada Sou a voz do coração Duma casa aberta ao mundo Sou espalho de imensão No teu olhar profundo Sou um novo coração Com o pedaço e jeito amado Sou o tempo que não passa Com as mãos louvados a minha abraça Vejo uma noite que tem lua Sor um som alegre foi tua Em todas as lo V deliveries do amor Sejamos ver, eu receberei tua Vejo uma noite que tem lua Sor um som alegre foi tua E todas as boas do amor Será que eu serei tua E eu sou o fim da tua estela Tu sou chuva e já parela Tu sou flávio e espargaria Tu sou mar e esmora cheia Tu sou céu e esmora Tu sou estrela é de cantar Tu sou noite é estrela Tu sou dia é de lua Tu sou lua Tu sou lua é de lua Tu sou lua é de lua Tu sou lua é de lua E todas as boas do amor Será que eu serei tua Tu sou lua é de lua 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 é de lua Tu sou lua é de lua é de lua Tu sou lua é de lua é de lua Tu sou lua é de lua é de lua é de lua Tchau, tchau.